Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus acessórios de cabelo no COVID. Mais ou menos há um mês atrás, a Yasmin Marcelli comentou em um vídeo meu pedindo pra eu mostrar os meus acessórios de cabelo. E pelo visto vocês gostaram da ideia, então eu tô aqui pra mostrar os meus acessórios de cabelo e como eu consegui cada um deles. Já vou avisando que a única vez que eu gastei dinheiro real com o COVID foi pra comprar aquele dobro de ingressos. Sério, é a única coisa que eu gastei dinheiro, foi R$14,00 e pouco. E eu falo pra todo mundo comprar porque ele é maravilhoso, faz uma diferença na sua vida. Então vamos ver aqui meus acessórios, já tá tudo aberto aqui. Os três primeiros são os mais novos que eu consegui. No caso, esse daqui eu acho que a gente ganhou ele na Páscoa. Que, ah, se você encontrasse um ovo, todo mundo ia ganhar um negócio, não sei o que, não sei o que. Enfim, eu iniciei uma segunda conta pra fazer a casa de moda com esse COVID. Do meu grupo, se você não conhece, entra no meu grupo, o link tá aqui na descrição. Também tem uma casa de moda desse grupo, serve pra ajudar quem acabou de começar no jogo. E apareceu que eu ganhei isso. Completando, tipo, três desafios de tutorial, apareceu que eu ganhei esse acessório. Só que daí quando eu clico no acessório, parece que falta 329 dias pra ele, pra eu poder usar ele, pra ele ficar disponível. Isso é muito estranho. Eu nem mando mensagem pro COVID, porque eu mandei e eu recebi mil diamantes. Mas eu não quero meus diamantes. Tudo bem, a gente não recusa. Mas eu quero que eles resolvam o meu problema. Sendo que agora eu tava com uma dúvida. Eu tava pensando, quando que eu criei minha conta? Quão velha minha conta é? E daí eu mandei uma mensagem pro suporte. Mas, provavelmente, eles não vão me responder e eu vou ganhar mil diamantes por nada. Aí, obviamente, o acessório da última tabela do Rally. Esse daqui, a gente acabou de ganhar ele. Se você fez essa série de desafios, você também conseguiu. Na série de desafios de deusas da Grécia, a recompensa foi esse acessório. Eu achei ele lindo, mas eu achei esse daqui muito mais bonito que esse daqui. E vai demorar pra eu conseguir usar os próximos, porque é só no nível 73. Agora a gente vem aqui em ordem alfabética. Eu tenho bastante acessórios, eu não sei, na verdade, quantos são. Pera aí. Eu tô em choque. Eu tenho 39 acessórios e eu não contei errado. Mas é muita coisa pra eu não ter comprado nenhum. Esse acessório aqui, o Animal Print Scarf, eu ganhei em uma bolsa grande do Rally. Não lembro quando foi. Acessório e eu só tenho o nível 3 pra usar ele, porque o outro tá um pouco longe ainda. Tá, esse acessório aqui, eu não faço a mínima ideia de onde ele veio. Faz muito tempo que eu tenho ele, muito tempo mesmo. E daí só tinha esse cabelo pra usar, então eu não usava muito. Porque ele ficava, ele fica meio feio com esse cabelo, na real. Uns 6 níveis atrás eu desbloqueei esse cabelo. E agora eu uso ele mais. Mas, gente, eu não faço a mínima ideia. Eu não consigo lembrar da onde ele veio. Se foi em um Rally. Porque eu tô na mesma casa de moda desde que eu comecei a jogar COVID. Então é muito difícil eu lembrar de todos os acessórios que a gente abriu. Porque tinha uma época em que a gente não abria muitas bolsas. Esse acessório de balé, eu lembro que foi de alguma série que a gente fez. Que envolvia alguma coisa da Disney, eu tenho quase certeza. Eu também tinha só esse daqui. E agora eu tenho desse cabelo aqui. Esse daqui... Eu não lembro. Eu fico confunda se é de série ou se é da tabela do Rally. Mas eu acho que esse aqui foi de uma série. Que ele é um pouco mais novo. Tá, esse aqui eu realmente não lembro se foi do Rally ou não. Pode ter sido. Eu adoro ele. Eu uso bastante. Esse acessório é um dos meus favoritos. Eu não lembro se foi no Rally ou não. Eu só lembro que foi difícil de conseguir ele. E eu amo muito ele. Eu acho lindo. Mas não apareceu mais nenhum desafio estilo Jasmine pra poder usar. Mas é a coisa mais linda, gente. Ele é tão sutil. Esse véu, eu também não tenho certeza. Nossa, gente, eu não lembro de nada, né? Eu acho que foi de uma série. Também se não importa série ou Rally, a gente vai fingir que é a mesma coisa, tá? Esse aqui eu sei que foi do Rally. E eu gostei dele, assim, mais ou menos, até. Achei um pouco que podia ser melhor. Esse daqui, gente, é verdade. Tem outras opções além do Rally e da série. A gente ganhou ele de graça. Um dia todo mundo ganhou. Eu não lembro exatamente qual foi a comemoração. Acho que foi algum aniversário do Covid que tava tudo prata. Então a gente ganhou esse acessório. Eu gosto dele bastantinho, tá? Esse foi de uma série da Disney, eu tenho quase certeza. Eu não gosto muito desse cabelo enrolado com esse treco, não combina. Esse cabelo tem tanto acessório que é impressionante. Esse daqui, obviamente, vocês sabem da que ele veio. Foi do Rally passado e eu sou apaixonada por ele. Só que eu acho que podia ter cada capuz cabendo em todos os cabelos. Por exemplo, esse cabelo tem todos os capuz, esse cabelo tem todos os capuz. Que é muito chato ter que passar de nível pra pegar uma cor diferente do capuz. Esse daqui foi de uma série, se não me engana. Eu acho que esse acessório nesse cabelo não tem nada a ver. Parece um negócio de casamento. E nesse aqui faz sentido. Esse aqui foi de uma série da Disney. Esse eu sei. Esse cabelo é mó estranho também. Esse daqui, eu não sei. Mas eu chuto que ele veio do Rally. Esse daqui, eu não lembro. É horrível. É péssimo. Eu não entendo. Ele foi usado assim pouquíssimas vezes. Esse daqui foi de uma série que aconteceu faz pouco tempo. Ou foi do Rally. Gente, meu Deus, eu não sei se a série é o Rally. Mas esse aqui é muito estranho também. Que só tem um do nível 5. Os mais bonitos são tudo pra cima. Daí é muito difícil. Muito chato isso. Essa coroa. Que nada a ver com esse cabelo. De novo, eu não gosto desse cabelo. Eu não sei o que seja para desafios anos 20. Enfim. Suspeito que tenha sido do Rally. Não, não. Pode ter sido uma série. Ah, gente, cancelo. Esquece. Não vou nem chutar mais. De novo, esse cabelo. Esse acessório foi em um Rally. Eu não lembro qual. Faz um tempo aí. E eu acho ele horroroso. Eu acho ele péssimo. Eu acho que reutilizaram a coroa. Que já existe. Que eu não tenho. Com esse treco na cara, péssimo. Esse aqui foi o prêmio de uma série. Mas também os níveis que eu tenho não são tão bonitos. E é lindo esse acessório. Esse foi do Rally também. Eu gosto bastante desse acessório. Mas mesmo assim, tem muita coroa no jogo já. Esse aqui também é recente. A gente ganhou agora nessa série das criaturas mágicas. Acho que foi isso. Eu achei ele legal até. Esse aqui é o meu favorito. Esse a gente ganhou numa série da... De alguma coisa. E é aquela coisa, né? Cada cabelo tem um bicho diferente. Esse daqui é péssimo. Nossa, esse daqui é horrível. Eu não sei de onde veio esse acessório. Não lembro. Provavelmente veio do Rally. Tem cara de ser do Rally. E de novo, esse cabelo, gente. Só esse cabelo é o premiado. Tem esse e aquele do nível 17. O Cascade em Curls. Alguma coisa assim. Tem muito acessório. Ok, vamos lá. Esse acessório demorou muito pra eu poder usar ele. Porque ele é do nível 14. E eu não sei onde é que ele veio. Eu tinha ele antes de estar no nível 14. Se foi do Rally. Se foi de uma série. Eu não sei. Só sei o que eu fiz. E eu ganhei esse negócio. Mas esse acessório é o maior mistério da minha vida. Eu tenho esse antes daquele que eu mostrei agora. Do negócio na cabeça. Eu não sei a precedência. Demorou 95 anos pra eu usar ele. Porque só tinha do nível 27 pra usar. Eu não sei de onde é que ele veio. Eu não sei. Esse aqui foi um presente do COVID. Acho que foi do Outubro Rosa. Se não me engano. Mas foi um presente do COVID pra todo mundo. Todo mundo ganhou assim. Nossa, esse cabelo é péssimo. Esse acessório. Eu sou apaixonada por ele. Eu não sei se ele veio de Rally. Se ele veio de série. Mas ele é lindo. Ele é perfeito. Esse aqui é aquela famosa palhaçada. Porque tem um igualzinho a esse. De outra cor. A venda. E isso aqui foi só reaproveitado. Isso aqui foi prêmio de série. Esse aqui também foi prêmio de série. Nada a ver isso aqui. Isso aqui é péssimo. Só um... Ai, péssimo. Ah, isso aqui... Será que foi série? Ou, gente, todo mundo ganhou? Eu gosto desse aqui. Mas é super carnaval. Só usa uma época do ano. Isso eu nunca mais uso. Mas eu acho ele lindo. Mais uma coroa com um treco que eu nunca entendia. Isso é um fone. Eu não gosto muito. Não faz muito sentido na minha cabeça. E, de novo, esse cabelo. Não faz muito sentido na minha cabeça esse acessório. Mas tudo bem. Esse aqui é lindo. Lindo demais. Foi do jogo. Também não lembro se foi Rally ou série. Eu acho que foi... Não sei. Mais uma coroa. Eu fiquei feliz porque acho que foi uma das primeiras coroas que eu ganhei. Esse aqui foi do Rally. Todo mundo falou que isso aqui era Pokémon. Eu adorei. Esse foi do Rally também. Eu gosto dele. Mas é bem difícil achar um contexto que dê pra usar. Esse acessório é lindo. É perfeito. Sem defeitos também. Eu amo ele. Mas eu uso bem raramente. Na verdade, é que eu esqueça um pouco de usar. E esse é o acessório que eu lembro. Que eu acho que foi do Rally. Foi um dos primeiros também que eu ganhei. Demorei horrores pra usar ele. E foi isso, gente. Foram 39 acessórios. Acho que foi isso. Me fala o que vocês acharam. Se vocês têm bastante acessórios assim também. A galera, principalmente, que tem conta antiga. E nunca comprou crédito de cabelo. Me fala. Se você tá em dúvida como que consegue esses acessórios de cabelo. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Que explica como que funciona todo esse comércio de acessórios de cabelo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E de se inscrever no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho